Música Oi gente, chegando aqui na Rede Brasil de televisão, na Mania e Fêmea, na GDS Web Rádio Brasil, na nossa GDS TV Brasil, obrigado todo mundo pelo carinho, mais uma vez de volta, chegando na sua casa, no seu trabalho, que bom chegar na sua casa, hoje ele vem lá, é baiano né, mas mora no Espírito Santo, já tem mais de 300 anos que ele está morando no Espírito Santo, mora em Vila Velha, está aqui no nosso programa, Neto Salles, a figura, estamos honrados em receber esse artista capixaba, Neto, tudo bem garoto? Muito obrigado, muito obrigado, boa noite, boa noite, é isso mesmo, é baiano? Eu sou baiano, moro no Espírito Santo há quanto tempo? Moro no Espírito Santo, rapaz, tem bastante tempo, especificamente lá em Vila Velha, tem mais de 10 anos já que eu moro, mais de 10 anos Na Bahia você já cantava, Neto? Na Bahia eu já cantava, cara, eu sempre gostei, né, desde, assim como diz outros artistas, desde criança, sempre gostei de cantar, né, fui criado na roça, mas ficava ouvindo lá aqueles rádios lá, na roça, Ali começou a paixão pela música, né, páiano? Qual o programa de rádio que você ouvia lá, na roça? Rapaz, na época que estava muito no auge era o sertanejo, né, aquele sertanejo do Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Sérgio Reis É a sua praia o sertanejo? Não, na verdade tudo começou pelo sertanejo, como eu te disse, como criança, eu ouvia, né, no rádio lá em casa, mas só que a minha área hoje não é, eu não atuo no sertanejo, não É mais mesmo, vamos dizer assim, é mais aquele ritmo, um povão, né, por exemplo, a rocha, a sofrência, a pisadinha E é a sua praia Já vou falar com você, deixa eu falar com ele, que é o homem mais bonito da televisão do Brasil, meu amigo Paulo Beleza, tudo bem? Que alegria receber você aqui, aí tá escuro pra caramba nele, né? É Esse paletó que custou 600 reais? Na realidade o programa sempre quis me prejudicar Sempre, sempre Fernando tá aqui e só quer me prejudicar Porque tá muito escuro essa imagem É, isso é verdade Qual câmera que é, Fernando que tá com você aí? Isso É, porque tá essa escuridão toda aí, melhorou Com esse paletó, com esse terno de 600 reais só pra cima Porque o rapaz aí querendo malhar o meu outro terno que eu tava aqui, eu falei, eu vou mostrar isso aqui, ó Só pra humilhar Só pra humilhar, aí eu vou trazer mais, tá? Vou trazer mais Ele é demais, turma! Estamos chegando aqui na sua casa, Neto Salles vai cantar a primeira pra gente Qual vai ser a primeira, Neto? Eu vou cantar agora uma música, agora que em breve vou tá aí com a ajuda dos patrocinadores aí O pessoal que me ajuda sempre, tá sempre comigo Vou tá lançando um novo projeto aí, né? E lançando aqui em primeira mão no seu programa, desde já, muito obrigado Mais uma vez É de sua autoria? Não, não é de minha autoria não, é de gravação Essa música é de Zeneto e Cristiano, fez um grande sucesso Mas só que agora tá na moda você relançar a música e fizeram sucesso Então eu vou entrar nessa onda aí Manda aí, manda a primeira então Eu vou entrar nessa onda Zeneto e Cristiano, mas agora eu vou tá lançando nesse novo projeto Em ritmo de Rocha, Seresta Manda, manda a primeira então Neto Salles, vamos lá Seu polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Só no carro, no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Amplida por favor O meu amor me deixou Neto Salles Essa seresta pra tocar no paredão Boa Neto Barraro Top show Esse é Neto Salles Aqui no nosso programa Seu polícia é que eu separei recentemente Você aí de casa Canta comigo, vai De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Canta cachoeiro Me afogando no álcool Som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Canta pra raro Um coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou É sucesso Me afogando no álcool Som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me deixou Parraro Valeu Neto Arrebentou o garoto Melhora meu retorno aqui Melhora meu retorno Anota pro Neto Salles De 1 a 10 Agora você Primeiramente Minha nota Esse homem tá apaixonado Parraro Eu vou te provar que tá apaixonado Sabe por quê? Primeiro Começou uma música bonita Romântica Segundo Trouxe uma morena Que linda aqui Então É uma declaração De amor Que ele tá fazendo para ela É mentira Neto? O Neto Você vai regravar essa música então? Eu vou regravar ela Um novo projeto Netão né Meu nome é Neto Salles Mas Eu vou colocar no título do CD Em toda humildade Colocar Netão na seresta Pra tocar no paredão Aquela seresta Pra galera Tocar no paredão Como é que tá o mercado da música Pra você Na grande vitória? O mercado lá da música É bem competitivo né Assim como Lá tem muita gente boa né Tem muitos artistas Inclusive vou indicar Alguns artistas pra você aqui Pra vir ao seu programa Bacana Bacana Vou tá indicando É verdade que os artistas Os cantores de Vitória Fecha a porteira Pros cantores de fora Não tocar lá ou não? Isso é real ou não? Ah eu Rapaz na verdade Eu tô um tempo fora disso É isso É verdade? Rola isso aí? Várias pessoas já me falaram Que os artistas de Vitória Não gostam que o pessoal de fora Vai lá cantar não Ah tá Rola essas conversas? Rola Rola essas conversas Eu tô meio por fora Mas eu acho que isso aí É lenda né É lenda Porque tem uma turma De caçoeiro que sempre toca Lá na capital Tá sempre tocando lá Tá sempre tocando Pois é Você já fez show em Vitória? Já Já Onde você já se apresentou lá? A Vira Velha Já se apresentou Guarapari É que eu trabalho como mágico né Muito bom Não pensando que eu canto Não canto não É eu pensei que você cantava Não vai cantar Não vou te roubar Não vou te roubar essa cena lá não Pode deixar Eu pensei Não sei Imaginei Vem comigo Fernando Que eu vou falar da Confrio A melhor linguiça para o seu churrasco É da Confrio Temperada suculenta gostosa Feita com carnes nobres Pura carne de pernil A melhor do Brasil Quando você leva a Confrio pra casa Você leva a qualidade Os produtos Confrio Essa imagem tá horrível Nessa imagem aqui Então amor Deixa eu trocar aqui Deixa eu trocar aqui Você leva a Confrio pra casa Você leva a qualidade Quando você leva a Confrio pra casa Amigo Você tá levando aquela linguiça Feita com pura carne de pernil Leva aquela Aquela linguiça Feita com carnes nobres O melhor do pernil E aí com aquela suculência Com aquele sabor Que só a Confrio tem Os produtos Confrio Você encontra Nos melhores supermercados Mecearias Padarias De todo o estado do Espírito Santo Leve Confrio pra casa Confrio Sabor a toda prova Neto Confrio trouxe você lá de vitória Aqui amigo Canta mais uma Show de bola Parra Antes de mais nada Eu queria agradecer As pessoas que me ajudaram Sempre tem gente Por favor Sempre tem aquelas pessoas Que ajudam na gasolina Me ajudam a vir aqui Até o seu programa E eu quero falar mais uma vez Não é puxando o seu saco não Mas muito obrigado Mais uma vez Ô meu irmão Honra receber você aqui Você sabe que eu virei Figurinha carimbada Aqui no seu programa Não é Parra? Você é uma figura maravilhosa Caramba Pela terceira vez aqui E receber esse convite Maravilhoso do nosso amigo Ali Qual o seu nome mesmo Paulo Beleza Beleza O nome dele é Beleza mesmo Parra? É pela beleza dele Porque é bonito E aí É o Beleza por conta disso aí Aí eu queria Aí eu queria Parra Agradecer Posso por enquanto Falar três Depois falo mais três Isso Por favor Primeiramente eu quero agradecer Lopes Barbearia Que é o cara que cuida do meu cabelo E eu não mostrei o cabelo aqui Lopes Desculpa Ele cortou meu cabelo Eu botei boné Pois é O boné deu uma estragada Ele vai acabar comigo Ele vai acabar comigo Lopes Lopes Barbearia Lá na Rua da Feira Na Grande Terra Vermelha Te amo cara Me ajudou também Tá vindo aqui Ter o seu programa Tá bom? Vou tá agradecendo aqui também Outra pessoa Meu amigo Pedrinho Meu amigo Pedrinho Lá de Morada da Barra Meu amigo Pedrinho Lá de Morada da Barra Acessou aí também Do vereador Maturano Eles que me ajudaram também Tá aqui, tá certo? Show de bola Agradecer também Marquinhos Lá da mercearia Do Marquinhos Em Morada da Barra Que é um grande amigo Uma pessoa também Que tá sempre me ajudando Daqui a pouco eu falo Mais três Show de bola Você quer agradecer também? O cabelo do Beleza Por gentileza Vai lá, Fernando Vai lá do cabelo Vai de perto Vai lá pertinho Pertinho Vai lá Chega lá na cabeça dele Por quê? O Beleza trocou de barbeiro Ele trocou Trocou agora, né? Ele trocou de barbeiro Tá feliz com a troca? Você tá feliz com a troca? Tá, tô muito feliz É, quem é o atual? Hã? Quem é o atual que cortou o seu cabelo? Quem é o atual que cortou o seu cabelo? Você trocou Você trocou Quem que tá Ana Maria Ana Maria Campos Ela é nossa Deixa eu falar aqui Vamos contar de assunto Ele chegou aqui hoje Que trocou E o cabelo do Beleza Ele falou Rapaz, a gente troca A gente troca A gente desgraça A gente troca E quem corta o cabelo A gente desgraçou A minha cabeça Quem é que cortou agora Dessa vez Quem não tá acostumado O atual não tá acostumado Não tá acostumado, rapaz É assim, minha Quando a gente troca Estranha Não estranha? Estranha Cala essa boca Canta, Neto Canta, Neto Bora de música Bora Agora eu vou cantar Neto Salles canta Todo tipo de música Atenção você, contratante Agora eu vou cantar forró Boa, Neto Top show, obrigado Rede Brasil Ô, Neto Quando a gente terminou O relacionamento E sentiu ali Já passei bem Essa foi um grande sucesso Na região 5, lá Sabe quando a gente Te mete um louco Na cidade Sai morrer Também já fez Ainda tô fazendo Levando alegria Para o seu show Aí, ó E eu já Me levou A trota Na cidade Nada a tirar Eu sou apaixonado Por isso aqui, parrado Eu tento Mas Não acho Alguém bonita Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Te chutei Quando a raiva Tava num auge Fui um trouxa Nunca foi falta de amor Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Te chutei Quando a raiva Tava num auge Fui um trouxa A gente sabe Nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Édino Sáquez Édino Sáquez Meu amigo Faltou ele aqui hoje Édino Sáquez Bora! Édino Sáquez Édino Sáquez Édino Sáquez Édino Sáquez Édino Sáquez Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Raiva Tava num auge Fui um trouxa Aí a galera canta de casa Que nesse programa maravilhoso Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Te chutei Quando a raiva Tava num auge Fui um trouxa A gente sabe A gente sabe A gente Édino Sáquez Meu parceiro Hoje não pode vir um programa Mas tá aí Tamo junto com a rara Obrigado pela oportunidade Top Show Obrigado pro adotor do Top Show Ô Neto Neto Sáquez De Vila Velha É o nosso convidado Hoje aqui no programa Cantando bonito O homem canta tudo Sertanejo Universitário Forró Ele é sensacional Deixa eu falar pra você Do Hospital Evangélico de Cachoeiro Uma completa estrutura hospitalar Oferecendo os melhores serviços A toda a população O Hospital Evangélico de Cachoeiro Onde você encontra Os melhores profissionais Pra cuidar de você Da sua família Quer fazer aquele exame Vai lá no Hospital Evangélico Quer uma consulta Vai lá no Hospital Evangélico de Cachoeiro Que ali você vai receber Aquele atendimento maravilhoso Vai receber aquele atendimento Especial demais O Hospital Evangélico de Cachoeiro Tem o pronto atendimento Que atende sete da manhã às dez da noite Na rua Anacleto Ramos Vairro Ferroviário Aqui em Cachoeiro Hospital Evangélico 3526-6166 É o telefone geral Do Hospital Evangélico Paulo Beleza Tem recado pro Neto Salles aí? Tem Tem aqui Deixa eu olhar aqui A Cleide Ela era moradora lá da Barra Morada da Barra Morada da Barra Morada da Barra Morada da Barra Manda um beijão pra você E pede pra você cantar uma música pra ela Vamos lá, sucesso Bacana Ô Neto Você hoje tá cantando mais em barzinho É Hoje Porque você tem um projeto de cantar em baime Forró e tal Não tem? É Tem sim A gente Na verdade todo músico Tem esse sonho de ter oportunidades aí Em grandes eventos A gente Mas só que eu Eu prefiro Tipo assim A gente começar mesmo Pelos bazinhos Que é ali que tudo começa Você vai adquirir experiência Pra depois você tá preparado E ir lá pra ela O povo lá de Vila Velha Que eu imagino que Vila Velha Seja onde você mais toca Ali Vila Velha É Agora, Parraro As portas se abriram Pra outras cidades vizinhas ali também Quero mandar um beijo Pra galera da Serra Da Serra As portas se abriram lá pra mim também Quero mandar um abraço Pro Forró do Ganso Alugâncio Beijo, meu amor Mandar um abraço também Pro Macafé Que sempre abre as portas Pra mim lá Então as portas se abriram lá De Vila Velha Agora eu tô tocando ali também Naquelas casas ali da Serra E também Cariacica Cariacica também Que é uma cidade vizinha Manda um abraço pra toda a galera Você tá tomando conta Da grande vitória É isso? Deus te ouça Pois é bom Deus te ouça Você receba a bênção Você receba Nos bazinhos Qual é aquela música Que não pode faltar Que o povo pede lá Ah, nos bazinhos Nos bazinhos é só Rapaz Nos bazinhos é só ofrença, né? Sofrença, né? Sofrença A galera gosta muito Qual o estilo que o pessoal Mais pede aqui, gosta? Sertaneiro de Vistar Sertaneiro de Vistar Geral, né? Geral mesmo Sertaneiro de Vistar Mais antiguinha também? Antiguinha, parte azul Telefone muito Não pode faltar Pode não, né? Neto, manda mais uma então Parraro, só reforçando a sua pergunta Qual que é o forte aqui No Cachoeiro? Cachoeiro é Sertaneiro Qual o ritmo forte? O cantor aí Sertaneiro de Vistar Tem espaço pra todo mundo Tem espaço pra todo mundo Por exemplo, tem bazinho Cachoeiro que não toca Sertanejo Só toca outro estilo Mas o Sertanejo ainda É o que domina aqui Ah, o predominante Manda mais uma aí Mais sucesso Vamos lá Capricha aí Top show Neto Salles É o nosso convidado de hoje Aqui na Rede Brasil De televisão GDS TV Brasil GDS Web Rádio Brasil Rádio Maria FM Aô Neto Cê tá dando Minha cabeça, minha Puta que pariu O pior de tudo Cê nem disfarça Não vou chegar Tô chegando Não vou aguentar Esse jeito que cê faz Me faz delirar Será que você Essa é nova, pájaro Top show Top show Ô, vontade de ser esse canudinho Tá, tá Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Um olhadinho Eu quero ver essa galera comigo assim Vai Ô, vontade de ser esse canudinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca E com um olhadinho Ô, vontade Bora lá, galera Bora, galera Todo mundo comigo aí, ó Que coisa gostosa Que coisa gostosa Top show Vem, curatão Vem, curatão Vem, curatão Cê tá dando umas olhadas e deixando Minha cabeça Vai, eu quero ouvir Eu quero ouvir Com essa cara Quero ouvir assim, ó Ô, vontade de ser esse canudinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica um olhadinho A essa língua passando Tô, vontade de ser esse canudinho Mata Só sede bem devagarinho Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica um olhadinho Essa língua passando em mim Tô aprendendo a letra, velho Olha, Rei do Brasil Top show Copa raro Boa, Neto Arrebentou, garoto Turma Nós estamos aqui, ó No ano da eleição Para escolha de prefeito e vereadores Mareto, comunicação visual Tem o que você precisa Pra você se comunicar no visual Vai plotar o seu carro Você vai fazer a sua placa Vai fazer a sua faixa Vai fazer O que você precisar de Comunicação visual É com o Mareto Porque tem o melhor preço Tem as melhores condições Tem o melhor material E a entrega é rápida Lá no Mareto Entra em contato Olha o telefone aparecendo Na sua tela aí O telefone de Mareto É comunicação visual Apareceu Você vai ligar Vai falar com o Mareto Vai fazer um orçamento E meu amigo Você vai arrebentar Nessa campanha Vale para todo o estado Do Espírito Santo Qualquer município Tá aqui, ó 28-3522-5693 E o telefone 28-99911-0744 Liga e fala com o Mareto Comunicação visual E você vai arrebentar Vai arrasar nessa campanha Para vereador Para prefeito E essa é a empresa, tá? Ele investiu Em tecnologia Tem equipamentos De alta tecnologia Para atender você Com rapidez Com eficiência Mareto Comunicação visual É só falar com ele Que ele vai Preparar o material Para você Com o melhor preço, né? Conhece o Mareto? Conheço Gente boa? Gente boa Um serviço de alta qualidade Qualidade É coisa boa, né? Mas você pegou esse microfone E você queria falar algo? Não, não Não quero falar nada, não Eu só quero dizer Que tem o pessoal Que está mandando recado Pode mandar o recado, então Deixa eu tirar o óculos A Fabiola A Fabiola parece que era Sua amiga, não é isso? De Jabaité De Jabaité Isso, Jabaité Era lá da Jabaité Vila Velha Bairro Jabaité Vila Velha É, estou falando isso aí Porque eu não conheço ninguém De Vila Velha Entendi Está pedindo você Cantar a música Ô Neto Ô Neto Lá na Bahia Onde você morava na Bahia? Na Bahia é uma referência Se eu falar aqui Acho que ninguém vai saber Interiorzão Mas eu sou lá do interior Poço Central Bahia Secão o tempo lá ou não? Como é que é lá? Área muito seca Muito verde Ah, lá é seco A região é É o Nordeste, né? É Região Nordeste ali Região Sul da Bahia É muito seca Eu não sei muito bem O negócio de geografia ali Eu estou por fora Mas é bem seco lá o lugar lá É, lá é o Parral É muito seca E uma referência Você entende o que é de Bahia? Esse menino aí, Parral Eu conheço o Neto Desde quando ele era pequenininho Isso aí, quando veio Para a Vila Velha Dava até pena de ver esse menino Magrinho Magrinho, magrinho, magrinho Meu Deus do céu E cabeçudo Os olhos, a gente estava botucado para fora Cantava, tadinho Cantava lá o pessoal passava Hoje é sucesso Magrinho e cabeçudo A cabecinha Ele chamava ele de equilibrista Ah lá Ele veio o Neto equilibrista Mas sabe por quê? Ele equilibrava a cabela É, Parral Lá na Roça você cantava? É, Parral Então, tudo começou lá, né? Tudo começou na Roça Quando eu comecei a ouvir Como eu te falei no início Comecei a ouvir rádio Ali começou a paixão pela música Começou desde cedo ali Não, mas eu não cantava não Na verdade foi depois que eu Antes de vir para a Vila Velha Eu morei em São Paulo também Para o rádio Aí, ó Começou Beleza é artista Hoje é mágico Mas canta também Beleza canta, tá? É cantor Ele canta Isso aí eu não sabia dele Ele lá em Presidente Kennedy Ouvia Zé Beto, não é isso? Zé Beto? Zé Beto Zé Beto De madrugada A mãe dele colocava o radinho lá E ele ouvia Zé Beto E hoje virou esse artista Já se apresentou Em grandes programas Morou onde? São Paulo Eu morei lá naquela região lá do Muito boa Meu Deus do céu Praia Como é que fala? É litoral, né? É litoral Morei no litoral de São Paulo ali Morei Mas na verdade eu fui trabalhar, né? Trabalhei naquela região ali de Ilha Velha São Sebastião Inclusive é onde teve aquelas enchentes Há pouco tempo É lá eu morei naquela região ali É, né? Morei, morei por 5 anos ali Trabalhei muito tempo ali E aí como é que você despencou Vem parar no Espírito Santo? Por quê? A minha mãe já morava aqui há muitos anos, né? Mas aí quando eu saí da Bahia Eu fui direto pra... Eu fui direto pra lá Através de um tio meu Um tio e uma tia minha Eu fui parar lá em Ilha Bela Fui trabalhar lá Fiquei por 5 anos lá E aí depois eu vim pra cá Pra Vila Velha E me apaixonei mais por Vila Velha De que São Paulo Quando você chegou em Vila Velha Já entrou cantando Ou trabalhou em outra coisa? Não, eu já... Não, na verdade as oportunidades Não veio, né? Não veio Não é assim não Ah, quando eu cheguei no início A galera nem acredita que você canta não Nem acredita As oportunidades... Eu trabalhei, né? Primeiro pra depois Tipo assim Quando você chega logo para o Aro Você tem que conquistar seu espaço É Você tem que conquistar seu espaço E não é fácil Não é fácil Não é fácil Tem que ralar E parece que você tem que provar Pra todo mundo É isso aí Porque você faz aquilo, né? Você chega no lugar e fala Que é apresentador Você tem que provar, né? Você sabe como é que é A gente tem que conquistando o espaço aos poucos É complicado Mas a gente chega lá A boa notícia é que a gente consegue É Isso aí Graças a Deus Eu não sou famoso nacionalmente Mas o conhecimento que eu ganhei ali na Redondeza, né? Na minha vizinhança ali Ali o povo te respeita Ali graças a Deus, cara Conquistei meu espaço Puxar o intervalo comercial E volto pra gente cantar mais Tá bom? Neto Salles É o nosso convidado de hoje Aqui no programa Alegria Honrado em ter o Neto aqui Que vem lá de Vila Velha Pra cantar pra gente É baiano Mora hoje no Espírito Santo Há mais de 10 anos Eu volto depois do intervalo comercial Com ele cantando muito mais aqui Segura aí Volto já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho